Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós Sei que não existe mais nada, mas lembro de que você me falou Jurou sempre me amar, uou, uou, sempre me amar Já não sei o que fazer, de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se ia acabar, não estou querendo encontrar não Um outro amor, outro seu lugar, venha comigo Amor, amor, eu estou sofrendo, por favor, não vá me deixar não Uou, uou, sempre me amar, sempre me amar Sempre me amar, sempre me amar Já não sei o que fazer, de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se ia acabar, não estou querendo encontrar não Um outro amor, ou no seu lugar, venha comigo Amor, amor, eu estou sofrendo, por favor, não vá me deixar não Sempre me amar, sempre me amar Sempre me amar Ah, ah, sempre me ama Ah, 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 sempre me ama Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo me dizendo, olha o que cê tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria, juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse que tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já quase um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse por quê Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já quase um ano Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Mas acha que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo me dizendo, olha o que cê tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria, juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse por quê Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já quase um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse por quê Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já quase um ano Altaí do é bom Onde eu tava com a cabeça Quando eu saí de casa Pra procurar na rua O amor que só tem no teu CEP E o gosto da tua boca Que a minha não esquece E vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu E vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Onde eu tava com a cabeça Quando eu saí de casa Pra procurar na rua O amor que só tem no teu CEP E o gosto da tua boca Que a minha não esquece E vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu E vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Mas se um dia você me deixar voltar Juro vai ser pra sempre Eu vou me dedicar pra gente Eu vou me dedicar pra gente E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Altair Pervo Altair Pervo Altair Pervo Erro Planejado Altair Pervo Altair Pervo Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te acha pra rua Mas a fé não é sua, você sempre inocente, mente que nem sente, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te acha pra rua Mas a fé não é sua, você sempre inocente, mente que nem sente, sempre é como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava seguir Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Ela não tava lá na sua mente Vai ser que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te acha pra roa Mas as pernas é sua, você sempre inocente mente Que nem sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te acha pra roa Mas as pernas é sua, você sempre inocente mente Que nem sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava seguir Pensa na preguiça de sair De se arrumar e virar Se comportar como solteira Se comportar como solteira Dar moral pra qualquer herói Pedir uma conta pra dez O que era pra racha em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar isqueira Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Porém sou eu a ser seu defeito Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Se acha que eu tô perturbando agora Me larga pra ser bem ou tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar isqueira Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Porém sou eu a ser seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra ser bem ou tanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra ser bem ou tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Alta aí, playboy Diz teu coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentou essa mina se apaixonou Quer dar golpe em bandido logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Ah não mulher, vem comigo vai Vai, vai Senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta paixona Senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta paixona Senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai calica, vai Toma Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho Ai que alica, ai caralho, ai que alica De seu coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentou, essa mina se apaixonou Queda copia em bandido, logo veio experiente Em menos de duas semanas, ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Vai o movimento, vai, 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 vai Senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona E fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona E fala que é sem sentimento, mas quando senta Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Porra, ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que alica, ai caralho Ai que alica, ai caralho Ai que alica, ai que alica Ai que alica Ai que alica Ai toma Que é isso, olha aí, playboy É um movimento que o povo gosta Balançando, vai Sabe da balançando, então balança, bebê Isso é Aldaí Playboy Me falta coragem Aldaí Playboy Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas ninguém ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Você vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça a minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não correr atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do rosto Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não correr atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do rosto Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas ninguém ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Você vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça a minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não correr atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do rosto Você tem sorte Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não correr atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do rosto Feito cachorro velho, não larga do rosto Feito cachorro velho, não larga do rosto Feito cachorro velho, não easy 그다음 Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, nem ver Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengo, nem ver Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de dengo nem ver Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengo nem ver Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Era pra sessão a ficada E eu fiquei apaixonado na tua sentada Humor é na malvada Como é que larga? Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado esse lance entre a gente Mas é tão gostoso que eu quero é a sempre Vai me chamar É hoje que o quarto entra em chamas Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Eu tô preso nesse erro vencioso Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vencioso Era pra sessão a ficada E eu fiquei apaixonado na tua sentada Humor é na malvada Humor é na malvada Como é que larga? Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado esse lance entre a gente Mas é tão gostoso que eu quero é a sempre Vai me chamar Vai me chamar É hoje que o quarto entra em chamas Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Eu tô preso nesse erro vencioso Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vencioso É apertório novo no Playboy E aí? E aí? Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do da vana Eu vou mudar por nada Eita porra, vai caralho Porra nenhuma do da vana Eu vou mudar por nada Bem cansada com o serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Vai achar que eu sou trouxado Eu vou dar vida pra minha cara Porra nenhuma do da vana Eu vou mudar por nada Porra nenhuma do da vana Eu vou mudar por nada Porra nenhuma do da vana Eu vou dar vida por nada Porra nenhuma do da vana Eu vou mudar por nada Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma não tava na Rio do Rádio Porra nenhuma não tava na Rio do Rádio Porra nenhuma não tava na Rio do Rádio Encançada com o serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E quer dizer você Vai achar que eu sou trouxe a hora Vem pra minha cara Porra nenhuma não tava na Rio do Rádio 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 Cê é revoado que tu quer, então toma Chama na pegada do Playboy Porra nenhuma não tava na Rio do Rádio E aí Se inscreva no canal 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 Mas a maior saudade De todos os Parabéns Bananas Nananana Nananana E aí 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 E aí